Por meio de um consórcio de governadores, formado por oito estados da região amazônica, o projeto da Amazônia Legal promove ações de proteção à floresta e às comunidades. Uma ação que demonstra que, inclusive, a preservação pode ser mais lucrativa que o desmatamento. A reportagem é de Jomiag. Para não ficar de braços cruzados e nem esperar por Jair Bolsonaro, governadores da região amazônica lançaram o Plano de Recuperação Verde, com ações de proteção à floresta e desenvolvimento das comunidades locais. O que nós vemos na Amazônia hoje é uma reação dos estados, dos governos subnacionais, na medida em que eles passam a adotar uma linha de ação, de conduta, mais adequada à modernidade, à necessidade do momento, que é de conter a degradação da Amazônia. É um plano de recuperação verde da Amazônia Legal visando a reafirmar princípios essenciais para o desenvolvimento brasileiro, sobretudo no que se refere à economia verde. Nós consideramos que o desmatamento, as queimadas ilegais devem ser combatidas mediante ações de fiscalização, controle e repressão. Porém, não só. É vital que haja oportunidades para os 30 milhões de brasileiros e brasileiras que moram na Amazônia. As mudanças climáticas são visíveis. Frio extremo no Brasil, calor recorde no Canadá, maiores enchentes em anos na Europa, pior seca em décadas em Angola, calor recorde nos polos norte e sul, maior nível do mar no Japão em 110 anos. Todos esses eventos estão relacionados ao uso excessivo de combustíveis, como gasolina, diesel e carvão. A contribuição brasileira para a emissão de carbono na atmosfera são as queimadas e o desmatamento da Amazônia. Quando a floresta se mantém na sua integridade, ela tira carbono da atmosfera e expele oxigênio. Por outro lado, quando você queima a floresta, ela vai emitir todo o carbono que já foi estocado. Então, ela deixa de ser uma fonte de retenção de carbono e de transmissão de oxigênio para uma situação de emissora de carbono. Mas é possível desenvolver a região amazônica sem ter de destruir a floresta. Muito pelo contrário, dá até para receber dinheiro para manter a floresta em pé. Nós estamos agora preparando nossos estados para que nós possamos ter mecanismos seguros de aferição dessas reduções de emissões, derivadas da redução de desmatamento e degradação florestal, para que com isso seja possível em nível subnacional, ou seja, nos estados e mediante consórcio da Amazônia, receber pagamentos por esses serviços e no âmbito também do sistema jurisdicional Redmites e isto ser partilhado com as populações da Amazônia, mediante políticas públicas e mediante também participação direta. Além de não ajudar no desenvolvimento sustentável da Amazônia, o governo Bolsonaro atrapalha as ações de proteção ambiental, reclamam o governador e o ambientalista. Aqueles que propagam o vale-tudo, aqueles que acham que o sistema jurídico ambiental atrapalha, na verdade tem uma vocação suicida, porque estão matando pessoas, estão matando a biodiversidade e estão matando a economia brasileira. As velhas fóbulas extrativistas da colonização brasileira, como a derrubada da floresta para extrair madeira, o garimpo de segrado e outras medidas que acabam degradando, elas são muito negativas para a própria função ecossistêmica. Isso não é desenvolvimento, é apenas um crescimento mais imediato, nocivo, para a floresta, para a região, para as populações e para o próprio Brasil. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.